MÚSICA 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 Pinto Peixoto, pobre pintor português, pinta perfeitamente, portas, paredes e pias por... Ih, rapaz, isso aqui tá difícil. É, tá difícil. Vou tentar de novo. Valendo um ingresso pro show do Zezo. Quem acertar esse daqui vai ganhar um ingresso pra curtir o show do Zezo dia 4 de outubro lá no Aras Cuiampucá. Paulo Pereira, pinto Peixoto, pobre pintor português, pinta perfeitamente, portas, paredes e pias por parco preço patrão. E aí, tem alguém aí pra ganhar esse ingresso do Zezo? A Maria, não. Tem alguém aí que quer... Tu arrisca? Não, vou ganhar. Ah, vem aqui. É fácil, rapaz. Quer tentar? Não, não consigo não, senhor. Hã? Nem tentar, rapaz. Deixa de ser mole, rapaz. Vem pra cá. Olha, meu, o povo não quer não, o povo tá com medo. Vai tentar, vem aqui. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Como é seu nome? Luz. Como? Luz. Luz. Olha só que nome bonito, né? A luz que ilumina tudo, né, Luz? Bonito nome, viu? Agora, preste atenção. Você viu que até eu errei, né? O negócio não é fácil, não. Paulo Pereira, pinto Peixoto, pobre pintor português, pinta perfeitamente, portas, paredes e pias por parco preço patrão. E aí? Você faz que... Tá fazendo que ano na escola? Sétimo. Sétimo ano? Então, muito bem. Você é a menina estudada, né? Eu, infelizmente, fui a solta no primeiro ano, não consegui terminar os estudos. Vamos lá, então, com vocês, a luz valendo o ingresso do show do Zezo. Luz, é com você, Luz. Paulo Pereira, pinto Peixoto, pobre. Pinto português, pinta perfeitamente, portas, paredes e pintas por porco. Ih, meu Deus do céu. A luz escureceu, foi tudo, né? Ela se embaralhou, se enrolou todinha. Vem cá. Presta atenção. Tem que ser rápido. É. O caqueado aqui tem que ser rápido. Presta atenção, ó. Paulo Pereira, pinto Peixoto, pobre, pintor português, pinta perfeitamente, portas, paredes e pias por parco preço patrão. Viu? É, é assim, tá ganhando o ingresso. Vai tentar de novo? Vai lá. Paulo Pereira, pinto Peixoto. Rapaz, não consegue? Não. Muito bem. Dá um brinde pra ela aí da loja Caristar Lina, tá bom? Obrigado, Luz, aí, pela sua participação desse jeito. Vai tentar. O que que tu quer com o show do Zezo, mulher? Tem quantos anos? Doze. Doze anos? E tu quer o ingresso do show do Zezo, é? É? Tu gosta do Zezo? Mais ou menos, mais ou menos. Não sabe nem quem é e quer ir pro show do Zezo, tá bom. Como é teu nome? Adria. Adria. Vamos lá. Adria, você faz que ano? Sétimo. Sétimo ano. Tá bom, você é parente da Luz? É? Amiga? É, amiga. É, amiga. Tá bom, então. Então pronto. Você tem que ir melhor que a Luz, viu? Que a Luz se rolou todinha aqui, olha só. Paulo Pereira, Pinto Peixoto, pobre pintor português, pinta perfeitamente, potas, paredes e pias por parco, preço patrão. Tá? Vamos lá. Com vocês, direto da Feira do Pintolândia para a Praça do Povo, a nossa amiga Adria. É com você. Manda ver. É Paulo Pereira, Pinto Peixoto. Ela se abandonou todinha. Vou te dar mais uma chance, viu? Tá? Vai lá. Presta atenção. Paulo Pereira, Pinto Peixoto, pobre pintor português, pinta perfeitamente, potas, paredes e pias por parco, preço patrão. Tá? Paulo Pereira, Pinto Peixoto, pobre pintor português, pinta perfeitamente, potas, paredes e pias por porco, parco, preço padrão. Deu uma enrolada, né, a bichinha coitada. Mas tá bom. Dá um brilho pra ela aí da loja, que ela está linda, né? Porque ela teve coragem, insistiu aqui, né? É uma mulher de garra, de perseverança. Olha aí, viu? Nossa amiga Adria aí. Então pronto, gente. Nós estamos aqui direto na Feira do Pintolândia, meu amigo. Ó. Dá pra ver aí, né? Ainda bem que TV não tem cheiro, né? Meu amigo. O negócio tá brabo aqui, né? E esse calor humano, esse sol gostoso aqui na Feira do Pintolândia. Olha a movimentação. Pegue imagem do povo aí. Forte abraço pra todo mundo que está passando aqui pela Feira do Pintolândia. Essa é a Praça do Povo. Olha lá vem o nosso amigo flamenguista. Tudo bem? Tudo bom. Mengão na veia, né? É nóis. Olha, então rei mais um pouquinho pra cá, meu amigo. Pronto. Isso. Você viu que o negócio é difícil, né? É difícil. Ninguém acertou até agora, só eu. Acho que eu vou ficar com esse ingresso pra mim. Olha só. Paulo Pereira, Pinto Peixoto, Pobre Pintol, Português, Pinta Perfeitamente, Pote, Paredes e Pias por Parco, Preço Patrão. Tá? Certeza. Vamos lá. Como é seu nome? Cícero. Nosso amigo Cícero. Flamenguista. Por favor, não vá nos decepcionar. Tá? É com você, Cícero. Paulo Pereira, Pinto Peixoto. Pobre Pintol, Português, Pinta Perfeitamente, Pote, Paredes e Pias por Parco, Preço Patrão. Pratrão. Pratrão? Tu tem Pratrão? Pratrão. Ou tu é teu Pratrão? Pratrão. Pratrão, né? Muito bem. E aí? E o nosso amigo Cícero, né? Dá um brinde pra ele aí. Dá um brinde pra ele aí. Lá da loja, que ela está linda. Dá um brinde pra ele aí. Né? É isso aí, meu parceiro. Pela participação aqui. Aí tá valendo. Vamos mudar esse negócio. Tá muito difícil, né? O povo não tá acertando. Vamos botar o mais fácil aqui. Né? Olha só. Se o Pedro é preto, o peito do Pedro é preto e o pé do peito é preto. Ih, rapaz. Meu Deus do céu. Até eu me decepcionei comigo mesmo. Olha aí. Hã? Vem aqui. Não, vem aqui. É? Olha aí, ó. Ela falou assim, tu tá se enrolando. Imagina eu, Diego. Rapaz, pensa num calor gostoso. Quanto é que tá a banana aí, meu filho? É você que tá vendendo a banana, né? É ela. Quanto é que é a banana aí? Vamos aí. Hã? Vem aqui. Faça o comercial da sua banana aqui. Ah, não quer vender? Vem a comprar o carrinho todinho. Ih, ó. Então a equipe aí são, pessoal, parece que são parem de macaco. Gosta de uma banana, né? Olha só. Se o Pedro é preto, o peito do Pedro é preto e o peito do pé do Pedro também é preto. Pedro, Pedro. Ah, rapaz. Essa daqui é difícil. Tem alguém bom de trava-língua aí? Que eu não sou. Tem, então vem aqui. Vem aqui. Vem aqui, meu amigo. Vem aqui, vem aqui. Tente aqui. Quem sabe você não ganha aí um brinde, né? Vem cá. Hã? Já viu diferente? E como é que é? Então vem aqui. Vamos ver. Ele disse que já viu diferente, né? Vem. Então vamos ver aqui. Como é seu nome? Dani Alex. Como? Dani Alex. Dani Alex. Você veio de que bairro, Dani Alex? Eu sou do Pintolândia. Do Pintolândia, né? Forte abraço pra todo mundo aí do Pintolândia. Estamos aqui no Pintolândia. Quem deu pensar no Pintolândia aí? É, rapaz. Fala de novo. Mas fale só um pouquinho mais alto, viu? Fale só um pouquinho mais alto. Olhe pra aquela câmera ali. Arrocha o nó. Dani Alex. O bico do peito do Chico Preto é preto. E quem disse aqui? O bico do peito do Chico Preto não é preto. Tem o bico do peito mais preto que o bico do peito do Chico Preto. Valeu, valeu. E aí, cara? Tá valendo? Tá. Tá valendo? Tá. Como é seu nome? Não posso dizer nada. Por que eu não tenho nome? É a primeira pessoa que eu vejo sem nome. Que história é essa? Eu acho que tá devendo. É, rapaz. Não posso dizer. Não tá devendo nada pra... Não, né? Não. Muito bem. Por favor, Deus. Fique aqui pra nós dançar um forrozinho. Não danço, não. Não danço, não. Nossa, o que você tá fazendo aqui na feira? Rapaz, não sei mesmo também, não. Ela tá tirando a onda com a minha cara, viu? Isso aqui é uma caca velha. Com isso já, viu? Forte abraço, minha querida. Deus lhe abençoe. Meu amigo. Rapaz, viu? O pessoal gostou de você aí, viu, Dani Alex? Dá um brinde aí pro Dani Alex aí. Tem brinde ainda? Ainda tem brinde? Pega lá. Pega lá o brinde lá, rapidinho. Dá o brinde aí, rapidinho. Né? Agora presta atenção. Vamos dançar forró? Ei, Dani... Dani, é? Dani Melancia, é? É? E aqui a Dani Melancia. Delícia. Vai dançar agora um forrozinho aqui com forrozão Sala de Reboco. E vai ser mais ou menos assim. Forrozão Sala de Reboco é com vocês. E você pra mim, meu brinquedo, meu anjo, quero ver. Meu segredo guardado só pra mim. Meu amor mais ouro. Até de tanto amar, fiz logo pra gente até nenar. Uma criança pra gente adorar. Todo nosso fogo. Você não gosta mais de mim e disse que não soube dar amor. Mas acha que a vida é mesmo assim. Cada um leva um barco sofredor. Meu banhão. Meu banhão. Meu banhão. Coração. Coração. Arranca essa dor do meu vento pra eu não chorar. Sala de Reboco, meu banhão. Meu banhão. Coração. Coração. Arranca essa dor do meu vento pra eu não chorar. Faz Dani. E comprei sururu, camarão, vi batida de caju. Dancei no banhão e até maracatu pra te fazer feliz. E eu fui até Natal. Salvador, Paraíba, Bacabal. Em Belém você quase passou mal. Mas eu te fiz feliz. E você não gosta mais de mim. Ou sou eu que não soube dar amor. Mas achou que a vida é mesmo assim. E cada um leva um barco sofredor. Olha que meu banhão. Meu banhão. Meu banhão. Arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar. Olha que meu banhão. Meu banhão. Coração. Arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar. Lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. E aí